Música Boa noite Boa noite Juros bancários são perto do mínimo histórico Requeiam sancionamento de fuga Greve fecha 53% das agências bancárias de Curitiba e região Estados Unidos pedem que parem que Honduras respeite as bases diplomáticas Chuvas provocam estragos em 24 municípios do Paraná Mais detalhes depois do comercial Música Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo Deixar de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo, é a Vaianas, ó Vaianas Fit, dá pra usar em qualquer lugar E é bonitinha, é Boa tarde, tudo bem? Olha lá, vó É aquele menino da televisão Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você Ai, mas deve ser muito chato casar com uma famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo Vó! É depois eu que sou atrasada? Avaianas, avaianas Taxa de crédito pessoal, pessoa física e de veículos são os menores desde 1994 Existem espaços reservados exclusivamente para fumantes, os chamados fumódromos Vamos agora com Luiz Mineto, nosso repórter que está num restaurante que já tem a nova lei aplicada Boa tarde, Nicolás, estamos aqui em um restaurante onde essa lei já está sendo posta em prática Vamos entrevistar agora um fumante Para saber sobre o que ele acha sobre a nova lei O que você acha? Eu acho que essa lei foi ruim Porque antigamente podia fumar em lugares restritos Com meu espaço, agora eu não posso mais Obrigado É com você, Nicolás Sem previsão de novas negociações com banqueiros Previstas realizam passeatas por ruas Agora vamos com as imagens ao vivo no centro Cresce o Brasil por fim da crise em Honduras O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon Disse a Micheleti na terça-feira que ele deve suspender as restrições das liberdades civis E parar de ameaçar a Embaixada do Brasil Agora queremos a previsão do tempo com Marjorie Para a previsão do tempo, continuará chovendo na região sul e muito calor na região norte Máximas de 20 graus em São Paulo e de 16 em Curitiba Nicolás Obrigada, agora ficamos com a novela Viver a Vida Boa noite Boa noite Oh, oh, oh Coisa comercial É... Número, você pode colocar no restaurante que já tem a nova lei aplicada , , . 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 Transcrição e Legendas por Query